Oi, sejam bem-vindos ao Chatômetro, o seu programa de resenhas sinceras da internet. Eu sou a Lu Ferreira e esse aqui é o Chata de Galocha. E hoje vou falar pra vocês o que eu achei desse produto. Esse daqui é o super lançamento da Benefit, uma paletinha que tem três produtos. Bronzer, blush e iluminador. Essa daqui é a Get the Pot Pretty. Olha, eu ia falar errado o nome do negócio. Get the Pretty Started, paletinha lançamento da Benefit. Nessa paletinha a Benefit colocou três dos seus produtos mais vendidos. O bronzer Hoola, o blush Califórnia e o iluminador What's Up. Ela é bem compacta, vocês podem ver que ela cabe aqui na palma da minha mão. Tem um espelhinho que eu achei joia, dá pra gente se ver de verdade, não é aqueles micro espelhos. E é isso daí, gente. Essa é a paletinha. Começando, como sempre, falando de embalagem e apresentação aqui no shotômetro tópico este, que a Benefit deve estar olhando esse vídeo e falando assim... Ha, garota, quero ver você achar um defeito na minha embalagem perfeita. Na minha opinião, gente, a Benefit é uma das marcas que manda melhor em embalagem. É impressionante como eles sempre conseguem fazer uma coisa fofa e sempre é uma coisa original. Eles não se repetem tanto, não ficam sempre na mesma forma. Enfim, eu realmente sou muito fã do design da marca. E conferimos isso ao vivo, né? E conferimos isso ao vivo porque a gente é muito chique e a gente foi na sede da Benefit lá em San Francisco com a filha da dona mostrando tudo pra nós. É maravilhoso ter esse vlog aqui no canal. Depois dessa visita, eu realmente fiquei mais fã ainda da marca porque é diferente, né? Quando a gente conhece a história, quando a gente sabe o que tem por trás daquela marca. Mas eu ainda assim sou chata. Mas tá tudo bem com a embalagem, tá? Não precisa ficar com medo. Logo que eu recebi, eu fiquei um pouco receosa porque quando eu olhei aqui, eu achei que era muito pequenininho. A área aqui, ó, de cada produto. Eu falei, cara, eu não vou conseguir usar os meus pincéis normais. Até porque o pincel de blush que eu costumo usar, ele é bem grandão, sabe? Ele não é pequenininho. Então eu falei, hum, vou ter problemas. Mas era só chatice. Eu estava enganada. Design da Benefit não é mal feito. Funciona perfeitamente. Consigo usar os pincéis que eu uso normalmente. E eu gostei muito que ela é compacta. E ela também, vocês viram aqui, ela tem um imãzinho, ó. Então ela não vai ficar abrindo na sua necessaire, nem nada do tipo. Vamos começar então com uma belíssima nota 5. Cresce o tópico do chatão. Falando agora de textura e aplicação. Bom, gente, cada um tem aí a sua maneira de aplicar blush, bronzer e iluminador. Eu costumo usar um pincel diferente pra cada um deles. Eu gosto muito dos produtos da Benefit, só estou muito acostumada com a textura deles. Uma coisa que eu devo dizer é que algumas pessoas, acredito eu, vão achar que ele solta produto demais no pincel. Isso é uma coisa que eu observo, em geral, com os produtos em pó da Benefit, sabe? Quando você passa o pincel aqui pra você aplicar, ele solta muito pó. Eu gostaria que soltasse um pouco menos, porque a minha paleta tá relativamente nova. Mas à medida que você vai usando, você vai acumulando aquela sujeirinha. E como geralmente as paletas deles são de cartonagem, vai ficando mais feinho, sabe assim? Fora que eu tenho a impressão de que isso desperdiça produto, o que nunca é legal. Então eu queria muito que na hora de eu passar o pincel aqui, saísse um pouco menos de pó. Fora isso, não tenho dificuldades na aplicação. O WhatsApp é aquele corretivo deles que a Benefit tem uma mudada nas embalagens deles recentemente. Então eu posso estar enganada de como é a apresentação desse produto atualmente. Mas antigamente ele vinha num bastãozinho, assim, até era uma embalagem que tinha uma lâmpada, era super bonitinha. Então ele é cremoso. Eu apliquei com os dedos, vocês devem estar vendo uma belíssima marca de dedão aqui nesse iluminador. Então eu apliquei ele com os dedos e foi isso que eu fiz. Não tive dificuldades, porém queria muito que soltasse menos produto. Vamos então de nota 4 para este tópico do chatom. Falando agora de pigmentação e cobertura. Algo que eu considero muito importante se tratando de produtos com cor. Rula e Califórnia. Acho muito boa a pigmentação. Eles são produtos que você vê a cor logo em seguida. Inclusive o Rula, eu acho ele muito intenso até talvez para mim, assim. Existe o Rula Light, que é o que eu uso no meu dia a dia. Então quando eu vou usar o Rula normal, eu tendo a pegar mais leve no pincel, assim. Porque senão ele fica um pouco escuro demais para o meu tom de pele. O Califórnia tem uma pigmentação excelente. É perfeito para quando você quer... Sabe aquele aspecto meio de saudável? Porque ele é meio pêssego. Então eu gosto bastante desse blush e também é um blush que eu sinto que eu tenho que pegar leve. Senão a minha bochecha fica muito pigmentada, fica exagerada. E eu nunca vou achar ruim de ter que pegar leve. Isso quer dizer que o produto é muito eficiente e que eu posso passar menos produto e ter um resultado de cor bacana, né? Não estou falando que isso é uma coisa ruim. Agora sobre o WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp brilha pouco. Pronto, falei. Eu sou daquelas que eu gosto do meu iluminador muito brilhante. E aí, vale lembrar vocês que aqui no chatômetro, o que eu estou colocando aqui é a minha opinião, né? A opinião da chata de galocha. Eu gosto do meu iluminador realmente iluminado, sabe? Assim, eu gosto que quando eu estou lá em casa me maquiando, eu viro assim na minha hanglight e vejo... Eu quero que a bebida pergunte assim, mamãe, você está usando glitter? E eu falo, não filho, é só iluminador. Mas o WhatsApp é aquele iluminador suave. É aquele iluminador que tipo assim, ai, acordei, dormi bem. Sabe assim, não é um iluminador do jeito que eu gosto. Ele é um iluminador realmente mais discreto. Um iluminador pra você que quer dar aquele aspecto saudável de pele viçosa. Então assim, quando eu usaria o WhatsApp, estou na praia, que daí eu não estou usando base nem nada. Aí eu pego um pouquinho e vou dar aquela história. Até porque eu não vou usar iluminador douradão na praia. Nada contra se você usa. Pode seguir brilhando feliz, miga. Eu que não uso. Fora isso, por exemplo, hoje pra vir pra cá, eu acho ele pouco. Eu queria que ele brilhasse mais. Então, e se tratando desse tópico, eu vou ficar aí dividida. Eu daria, sei lá, uma nota 2 pro WhatsApp e nota 5 pro Rula e pro Califórnio. Vamos então de nota 3. Tô dando uma ajudada, dando uma subidinha aí na média pra esse tópico do chatão. Falando agora de durabilidade e fixação dos produtos da paletinha Get The Pretty Started da Benefit. Bom, gente, eu uso os produtos da Benefit com bastante frequência no meu dia a dia. E a durabilidade deles é algo que eu considero boa, porém não ótima. Eu sinto que depois de 7 horas de uso, 6 horas em dias mais quentes, a gente já começa a perder o resultado de cor, principalmente do bronze. O blush eu sempre tenho a impressão de que dura mais do que o bronze. Eu queria muito que ele durasse mais tempo e eu já testei de maneiras diferentes. Tipo, em cima da pele feita, só com BB Cream, com mais pó, menos pó, sabe? E não interessa. A durabilidade deles é sempre por volta de 6, 7 horas, o que é inferior à maioria dos produtos que eu costumo usar. Então eu queria muito que isso fosse melhorado nos produtos. Por isso, eu vou dar nota 3 para esse tópico do Shopping. Placável! Ah, não é placável. Eu ainda amo eles. Eu uso quase todo dia esses produtos. Falando agora de fragrância, será que o cheiro vai incomodar quem é mais sensível na hora de usar esse produto? Tem cheirinho, não é muito forte, é um cheirinho meio de talco. Sabe aquele fundinho assim, só para, sei lá, só para não falar que não tem cheiro? Pessoalmente, eu acho bem gostoso. A Benefit, ela tem isso de colocar fragrância nos produtos. Inclusive, tem alguns produtos deles que eu me apaixonei pelo cheiro e, tipo, aprendi a lidar com a cor, sabe? Assim, eles têm um blush, chama Rock On, não sei como é que eles chamam. É uma coisa rock, alguma coisa. Mas que o cheiro é muito maravilhoso. E aí, um dia usaram em mim, eu falei, o que é isso? Quero! E acabei adotando ele como blush da minha vida, sendo que eu gostei primeiro do cheiro. Então, saibam que sim, existe um cheiro no produto da Benefit, é muito suave. Não acho que vai incomodar, mas vamos ser justos. Vou dar nota 4 para esse topo. Falando agora sobre preço, custo-benefício, será que vale a pena comprar este produto? Muito bem, gente. Geralmente, aqui no escatamento, a gente compara o produto que a gente está avaliando com produtos semelhantes de marcas do mesmo setor de mercado. Setor de mercado? Estou falando do... Segmento. Segmento, foi mal. Fucei, fucei, fucei e não encontrei nada semelhante, comparável a essa. Claro, tem milhares de paletas de iluminador, de contorno, de blush, mas eu não vi nenhuma disponível. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, atenção, na Sephora de uma marca que eu possa comparar com a Benefit. Eu compararia, por exemplo, com a Too Faced ou com a Urban Decay, que são marcas que têm produtos semelhantes e têm paletas, mas todas as paletas que eu vi são paletas específicas. Então, assim, seis blush, etc. Enfim, não temos concorrente para comparar, então como que eu vou falar sobre o preço dessa paleta que custa 108 reais, por sinal? Eu entrei no site gringo e vi que ela custa 28 dólares lá fora. E 28 dólares lá fora, chegando aqui por 108 reais? Achei bem joia, valeu Sephora, chegou no preço justo, no preço bacana, vou considerar isso uma coisa legal, porque esse é o critério dessa vez. Se você conhecer algum produto que você acha que possa ser comparável com esse, comenta aqui embaixo para a gente saber quanto custa e qual é o produto. Eu não falei a nota, nota 5. Chegamos a um total de nota 4 para essa paletinha da Benefit, a paletinha Get The Pretty Start que vem com três produtos aqui dentro. Mas como eu falei para vocês, eu gosto muito dos produtos da Benefit. Estou muito acostumada a usar o bronzer e o blush deles e achei bem legal essa versão pequenininha, porque ela é realmente muito portátil, ótima para necessaire ou mesmo para você levar numa viagem por aí. Se você conhece um produto semelhante, comenta aqui embaixo. Se você também tem dicas de qual produto você quer ver aqui no chatômetro, comenta, porque eu estou sempre lendo e pegando as sugestões de vocês. Se você gostou desse produto, compartilhe, curta e comente esse vídeo e dá uma olhada aqui embaixo no link, porque tem uma condição especial se você quiser comprar essa paleta na Sephora. Um beijo e até a próxima.